Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Fala Deputado e hoje o nosso convidado é o deputado Ricardo Alba do PSL. Tudo bem pessoal, vamos lá mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui na Assembleia, conversar com vocês, mostrar as nossas ações, tirar dúvidas, mostrar o nosso trabalho pelo Estado. E é uma satisfação conversar contigo também, Gutierrez. Eu sou Gutierrez Barron, repórter da TVA e vou bater um papo com o deputado sobre os projetos de lei apresentados e também sobre as bandeiras dele no mandato parlamentar. Vamos aí, vamos conversar. Deputado, gostaria de começar a entrevista agradecendo sua presença. Eu que agradeço, Gutierrez, é uma satisfação conversar contigo, mostrar um pouco do nosso trabalho. Para o público que acompanha os deputados aqui na Assembleia, a nossa atuação municipalista, atendendo os municípios catarinenses, ajudando a resolver os problemas para melhorar a vida das pessoas lá na base e mostrando um pouco as nossas ações aqui no parlamento. Com certeza o trabalho é grande, né deputado? Com certeza, muito grande. Vamos falar sobre os projetos de lei apresentados, né? O senhor já apresentou alguns aí no seu mandato parlamentar. Um dos mais recentes, ele torna obrigatória a presença de equipamentos, de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em espaços públicos de lazer. É uma forma de proporcionar para essas crianças um espaço de lazer que muitas vezes elas não têm? Com certeza, é uma forma de propiciar mais do que um espaço de lazer, né? A inclusão social, a sociabilidade, né? Através do lazer para as crianças portadoras de necessidades especiais, né? Muitas vezes essas crianças são deixadas de lado, discriminadas, né? Pelo grupo, pela sociedade, muitas vezes até pela própria família. E ao fazer com que os brinquedos sejam adaptados a essas crianças, a gente cria a inclusão social. A gente proporciona essa sociabilidade através da brincadeira, através do lazer, através da harmonia entre as crianças, independente das suas condições pessoais. Então, é um projeto nosso aqui na Assembleia que impacta a vida dos catarinenses para melhor. Muitas famílias dessas crianças não têm condições de proporcionar a elas brinquedos adaptados, né? Então, é importante que o poder público entre nesse espaço. Com certeza, é importante a atuação do poder público, seja municipal, estadual ou federal. E a lei prevê que pelo menos 20% dos brinquedos sejam adaptados às crianças com necessidades especiais. É uma forma de incluí-las, não só no lazer, mas de incluí-las na sociedade também, de dar visibilidade. E isso faz com que gere cidadania, com que gere felicidade, com que as crianças, as famílias dessas crianças também se sintam abraçadas. E isso melhora lá na base, lá na ponta, é o que a gente tem a missão de fazer aqui enquanto deputado. Outro projeto de lei apresentado pelo deputado, esse ainda no ano passado, né? No começo da pandemia, ele determina a presença de profissionais de fisioterapia, pelo menos um profissional, para cada 10 leitos de UTI. Deputado, fala para a gente sobre esse projeto e também por que a presença desse profissional é importante para os pacientes e para a saúde pública. O profissional de fisioterapia já era importante há um ano atrás, quando propomos o projeto. Diante do atual cenário de crise de saúde pública, não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, se tornou muito mais relevante. E a presença desse profissional nos leitos de UTI faz com que o paciente tenha uma rápida recuperação. Diminui os casos de internação, coloca o paciente de volta à atividade com muito mais eficácia, diminui também a ocupação dos leitos hospitalares, aumenta a rotatividade dos leitos, diminui as filas de espera, além de gerar economia também, não só para o hospital, mas muitos desses leitos hospitalares são pagos pelo Estado de Santa Catarina, gera economia para o Estado também. Então não é só uma questão de saúde que é a mais importante, a pronta recuperação, a mais rápida recuperação, a recuperação de forma melhorada. Reduz sequelas, inclusive. Reduz sequelas, a chamada fisioterapia respiratória, reduz sequelas, mas também a questão da economia, diminui o gasto diário na manutenção de um leito de UTI em um hospital catarinense. Então é um projeto de saúde pública que gera economia para a saúde pública catarinense também. Encontrou respaldo, está passando aqui nas comissões, tenho certeza que vai para o plenário, e é um projeto que vai impactar a vida dos catarinenses. Olha quantos catarinenses que foram parar num leito de UTI e que poderiam ter o auxílio de um profissional de fisioterapia, ajudando na recuperação, na rápida e na melhor recuperação do paciente, seja as pessoas que estão nos ouvindo, que passaram, nos vendo, que passaram por essa situação, um familiar seu que poderia ter sido recuperado de forma muito mais eficaz e mais rápida, deixando o leito de UTI. Essa é a nossa intenção. Você me perguntou qual é a função do deputado no início da entrevista. É melhorar a vida das pessoas, é mais do que legislar, mais do que fiscalizar, é fazer ações que melhorem a vida de cada um dos catarinenses. Deputado, já que a gente está falando sobre saúde pública, gostaria que o senhor falasse sobre suas ações para ajudar o poder público, o governo do Estado, a enfrentar esse momento de pandemia que a gente vive. Eu sei que nós temos aí algumas emendas parlamentares de sua autoria que destinaram recursos para a área da saúde, ações também junto ao governo para aumentar os leitos de UTI. Fala para a gente sobre isso. Foram várias ações nossas que impactaram na saúde dos catarinenses. A própria criação de um convênio com o Hospital Santos Abel, em Blumenau, um exemplo, que não recebia nada porque não tinha convênio. A gente viabilizou a criação desse convênio e o hospital passou a receber mais de 10 milhões por ano. Mas também o envio de leitos de UTI, através do nosso trabalho com o governo do Estado e com a Secretaria de Saúde, para hospitais, não só do Vale do Itajaí, mas de todas as regiões. Mas me vem à cabeça agora os 10 leitos de UTI Covid que conseguimos levar para Rio Negrinho, os 10 leitos de UTI que levamos para o Beatriz Ramos, em Indaial. Viabilizamos uma parceria entre o município de Gaspar e a Secretaria de Saúde para que a Secretaria pagasse os leitos contratualizados pelo município de Gaspar. Fora as emendas que destinamos para as entidades hospitalares, os hospitais de diversas regiões do Estado, entidades que atuam na saúde do cidadão. A exemplo do Instituto Renal Vida, que faz um trabalho fantástico, cuidando da população, na compra de máquinas de hemodiálise, destinamos mais de 500 mil. Ou seja, a gente atua muito e atua muito buscando melhorar a saúde do cidadão catarinense e buscando fazer com que as instituições que atuam na saúde do catarinense tenham um respaldo cada vez maior, não só na Assembleia, mas no governo do Estado também, através de equipamentos, serviços e recursos. Deputado, mudando de assunto, gostaria de falar de um outro tema aí, que o senhor tem levantado muito aqui no Parlamento, que é a duplicação da BR-470. É uma obra bastante aguardada aí na região do Vale do Itajaí. O senhor é um deputado que tem base política na região e tem trabalhado aí para obter recursos para essa obra. Na sua opinião, o que falta para ela ser concluída? O Thierrys, a duplicação da BR-470 é a principal obra a ser executada em Santa Catarina. E por isso que nós, deputados aqui, na sua imensa maioria, autorizamos o governo do Estado a fazer o aporte de 200 milhões para ajudar na duplicação dessa rodovia, que é federal, para acelerar a duplicação dessa rodovia tão importante para os catarinenses. E ela é importante porque é uma rodovia onde, primeiro, morrem muitos catarinenses, são mais de 100 óbitos registrados por ano na BR-470, então a gente tem que parar essa carnificina na BR-470. E ela é importante também, não só na questão da preservação da vida, mas da economia de Santa Catarina. A boa parte da produção econômica catarinense escoa pela 470 até a BR-101 e de lá vai para todo o Brasil e para todo o mundo. Então a 470 é de vital importância na preservação da vida dos catarinenses e no fortalecimento da economia catarinense, que precisa de uma rodovia segura. Os catarinenses precisam e merecem isso. Então é a principal pauta. O parlamento aqui, desde o início do nosso mandato, desde março de 2019, eu já me reuni com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, onde levei uma moção de apelo para que ele dedicasse esforços na conclusão da duplicação da 470. A gente vê que a obra está andando muito melhor até do que se comparado aos governos anteriores e o que a gente quer é a conclusão rápida, imediata e segura dessa obra para os catarinenses poderem trafegar por ela. Com certeza que todos aguardamos. Deputado, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Agradeço novamente sua participação. Eu que agradeço, Gutierrez, agradeço a cada um dos telespectadores da TV Legislativa. Uma satisfação mostrar um pouco do nosso trabalho nos municípios catarinenses, atendendo as demandas municipalistas, melhorando a vida das pessoas e o nosso trabalho aqui na Assembleia. Ok, obrigado, deputado. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. E não se esqueça que para rever este e outros programas da TVA, basta acessar o canal do YouTube da Assembleia Legislativa. A gente volta no próximo programa com novos entrevistados. Até mais.